O segundo confronto aqui que a gente separou pra gente fazer uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Galera, temos aqui a fase oitava de final lá da Copa da França. Separei esse confronto aqui do Estrambulga, enfrentando a equipe aí do Leavre. Para esse confronto, a equipe da casa, as caras de apostas entendem que é um pouco favorito pra vencer. E a partir das 16h30, tarde aí pessoal da quarta-feira, a gente tem a previsão pra rolar a bola aqui para esse jogo, tá? Aqui galera, esse jogo a gente também tem a equipe da casa como uma equipe que tanto pega um gol e faz também um gol em grande parte dos seus jogos, principalmente jogando sobre seus domínios. A gente tem aqui, tá galera, as últimas quatro últimas partidas da equipe da casa, tá? Nas quatro últimas que ele se apresentou foram confronto de ambos marcam e jogos acima de um gol e meio. Um desses confronto que merece destaque, a equipe do Estrambulga enfrentou a equipe do PSG, né? Sobre os domínios lá do Estrambulga, acabou que o PSG venceu de 2x1, mas a equipe da casa marcou um gol, tá? Já a equipe do Leavre, galera, é uma equipe também excelente para ambos marcam, tá? E é uma equipe também que costuma estar marcando o primeiro gol nas partidas aí que ele atua, tá? A gente tem aqui, as últimas cinco em quatro foram jogos de ambos marcam e também foram confronto nas últimas cinco em quatro foram jogos que a gente assistiu mais de um gol e meio por jogo, tá? Bem, para esse jogo é mais um confronto, galera, que a gente vai focar no mercado de ambos marcam porque aqui a gente já tem uma cotação bem boa pagando 1.91 por esse motivo decidi escolher esse jogo aqui para a gente deixar palpites de futebol para hoje, quarta-feira aqui para vocês, tá bom? Então é um jogo que a gente vai focar nesse mercado de ambos marcam Overgoal, mercados aqui de Overgoals, são mercados, galera, que lá na França costuma ter odds boas, tá? E aqui a gente tem uma cotação para sair um gol e meio nessa partida pagando 1.40 Mais de dois gols e meio nessa partida é um pouco arriscado, está pagando odds aí de 2.25, tá? Palpites para esse jogo, galera, eu não vou estar deixando palpites para vitória de nenhuma das duas equipes, tá? Eu acredito que a equipe aí da casa seja um pouco mais forte do que a equipe visitante mas essa equipe visitante costuma dar bastante trabalho, principalmente atuando lá na Copa da França, beleza? Então vamos de ambas as equipes para marcar nesse jogo Segunda opção é o mais de um gol e meio, como a gente viu, está pagando um odds aí de 1.40 Terceira opção de investimento aí é um pouco arriscado Sugiro também que você jogue pelo menos uma moeda lá no mercado de mais de dois gols e meio para sair também nesse conforto, tá? Mas se a gente passar para o próximo palpite, quero pedir a você que ainda não deixou o seu like no vídeo Pô, ajuda aí o nosso trabalho, já deixou o seu like Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas vou também ficar muito agradecido, tá bom? Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí E aí Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí